É o chefe de PN Olha na escada do sucesso, vai até o quinto degrau Solta o meu primeiro e já te faço peça mal Sem sentimento, jazuzinho, insuperficial Pra logo eu tô, eu fico o dinheiro e digo uau Eles me criticam, mas querem fazer igual Arrasta pra cima que eu te passo um ritual Sou sofá da madrinha, meu poder já é notório O primeiro seu desejo, já é gente no cartório Mas eu relaxo, eu encostar na barra Eu sou um de jogo, tu fiz a vontade Hoje eu não compro o meu deus detalhes Eu não toco, eu não toco, eu não toco Nesse mundo corta o meu efe, mas eu não vou saber com vocês Eu quero fazer coisas que eu me vejo Estou repito, gostando de estar na rede Vai sentar no trono, tem que saber governar E que eu quero um brim, meu carinho, eu vou te ensinar Muito bem, meu nome é céu, eu tenho que escudar Fazendo o indiferente, crescendo sem te pisar Toda minha energia, eles querem desfrutar Nem que pegue hit, que trabalha sucessão Toda minha semana, a gente clica sem tarot Muito bem, o esforço que eu não tô Acontece, cada um de sucesso, vai até o quinto degrau Só que na primeira, eu já te faço peça mal Sem sentimento, eu já sou de um insuperficial Pelo amor, porra, fica o dinheiro, eu digo uau Eles me criticam, mas querem fazer igual Arrasta pra cima que eu te passo um ritual O seu sofá da madrinha, meu poder já é imitório Primeiro seu desejo, já é gente no cartório E aí, do CDF de pele? Dois feiticeiros? Coloquei com as montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar A minha escada do sucesso, vai até o quinto degrau Só que na primeira, eu já te faço peça mal Sem sentimento, eu já sou de um insuperficial Pra logo eu tô, fica o dinheiro, eu digo uau Eles me criticam, mas querem fazer igual Arrasta pra cima que eu te passo um ritual O seu sofá da madrinha, meu poder já é imitório Embora o seu desejo, já é gente no cartório Vem, relaxa, entra na barriga Só um monte de jogo, tu fica com tal Hoje eu não consigo me dar os detalhes Eu não tô com o que é com o outro salão Nesse mundo, corta minha wave Me mata você, minha coisa seja Quero fazer as coisas que eu invisto Eu repito bastante, tá na rede Vai sentar no trono, tem que sempre governar E tocar um bem-vindível, me vai te ensinar Muito bem, meu nome é céu, eu tenho que...